Uma péssima notícia para o Brasil e para a Amazônia. O DETER, que é o Departamento de Detecção em Tempo Real de Desmatamento, que é um órgão vinculado ao INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelou esta semana que o desmatamento na Amazônia neste último ano cresceu 68%. Em 2014 foi da ordem de 3 mil quilômetros quadrados de extensão e agora pulou para 5.121 quilômetros de extensão o desmatamento na Amazônia. Isso é ruim porque este ano se realiza a COP 2015, que é a Conferência do Clima que será realizada em Paris. O Brasil tem obrigações de apresentar o dever de casa feito pelos compromissos na redução de gás carbônico e outros efeitos gás que produzem aquecimento global e, lamentavelmente, as notícias que percorrem o noticiário é exatamente o contrário, essa criando um exponencial crescimento do desmatamento e, portanto, das emissões de gases do Brasil. Mais um ato de incompetência do governo Dilma, que está retroagindo diante de conquistas que o Brasil já tinha alcançado, diante de compromissos que são compromissos com a humanidade, compromissos com o planeta. Obrigado. Obrigado.